Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou aqui esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem sobre o Google AdSense. Pessoal, muitas pessoas estão com dúvidas sobre o valor do Google AdSense. Estão aí se perguntando por que que chega num determinado valor e não sai do lugar. Demora muito tempo para atualizar. Pessoal, esse valor aqui, como vocês podem ver aqui, eu tenho um saldo 158 dólares e 47 centos. A plataforma do Google AdSense calcula em dólares. Ou seja, aqui ó, esse valor ele só é atualizado uma vez por mês, que é a data do dia 11 que ele atualiza. Ele só atualiza dia 11, hoje é a 10. Eu estou gravando aqui já antes do dia 11, que é o dia 11 que ele atualiza. Está aqui dia 10, dia 10, que é segunda-feira hoje. Eu vou até gravar uma parte e vou deixar outra parte amanhã. Já com o valor atualizado. 158 dólares de 10. Amanhã dia 11 eu volto com mais um pedaço do vídeo e coloco aqui para vocês ver como vai aumentar o valor. Ou seja, pessoal, todo dia 11 ele atualiza, certo? Pronto, aí vai correr os 30 dias até o dia 11 do próximo mês para atualizar novamente. Não se preocupe. Você vem aqui no AdSense e vê o seu valor parado, mas isso é normal. Como eu falei, é só dia 11 que ele atualiza. Não precisa se preocupar, que o seu valor não vai estar parado. Enquanto isso, vamos supor, hoje a 10. Vamos supor aqui, você está com esse valor, 158 dólares dia 10, que é hoje, dia 10, que é hoje. Vamos supor. Aí você vem aqui, ó. Eu tirei de lá. Você vem aqui, ó. Você vem aqui no seu estúdio. O seu valor vai estar aqui, né, ó. Eu tenho aqui 3.387 dólares e 84 cento. Esse valor aqui vai vir aqui no AdSense, que é amanhã. Ele está aqui hoje, né, dia 10. dia 10. Ele está lá no meu estúdio, dia 10. Amanhã, aquele valor todo vai estar aqui, pessoal. Ou seja, eu já tenho 158 e vai vir o restante aqui, vai estar aqueles 387 dólares. Ok? Chegou dia 11, pessoal. Ele tem um dia todo para cair aqui no Google AdSense. Seja de site, seja de canal, blog, site ou outro tipo de monetização que você venha receber pelo AdSense. Quem tiver dúvida, deixe aí nos comentários, certo? Como eu falei aqui para vocês, aquele valor que eu mostrei do meu canal, amanhã vai estar aqui. E se você tiver de site, blog também, vai ser da mesma forma. Dia 11, atualiza, né? E dia 15, ele faz o pagamento na conta bancária veiculada aqui no AdSense. Eu tenho um vídeo mostrando como adicionar uma conta bancária no AdSense. Eu tenho um vídeo também como achar o IBAN, o código IBAN. Veja aí minha descrição, veja minha playlist que vai estar lá, tudo lá, certo? E também falando um pouco da plataforma Remessa Online. Foi a melhor plataforma para receber o pagamento do AdSense que tem a menor taxa de câmbio do mercado. Eu também tenho um vídeo mostrando como abrir uma conta nela, ok? Então, pessoal, dia 11, atualização do AdSense. todos os valores que você tiver no seu canal, blog ou site, dia 11 vai cair aqui no seu saldo. E dia 15, o AdSense faz o pagamento na conta que você veiculou aqui no AdSense. Ou seja, dia 11, atualização. E dia 15, é o pagamento do AdSense. Foi feito o pagamento, o valor vai diminuir, claro, né, pessoal? Vai diminuir e para o próximo mês que vai chegar dia 11, vai atualizar novamente e dia 15 você vai sacar o seu saldo, certo? Pessoal, eu vou parar aqui o vídeo. Amanhã, quando eu atualizar, eu volto aqui com o novo valor, certo? Já mostrando a atualização do AdSense. que todo dia 11 atualiza, né? Eu fiz ontem o vídeo que foi dia 10 e hoje já voltei como prometido, pessoal. Voltei aqui com a atualização do AdSense o dia 11. Eu fiz o vídeo ontem à noite que era dia 10 o dia 11 e já tem aqui o valor atualizado. como eu falei para vocês, o valor só atualiza uma vez por mês que é o dia de hoje atualizado. Aquele valor que eu mostrei no meu estúdio veio todo para cá, certo? Está aqui, e ele só vai atualizar novamente dia 11 do próximo mês. Hoje é mês de agosto e agora é só dia 11 de setembro, certo? Pessoal, eu tenho um vídeo mostrando como adicionar conta bancária no AdSense, como achar o IBON da sua conta bancária, como criar uma conta na Remessa Online, qual a melhor plataforma, qual o melhor banco para adicionar no AdSense. Visite minhas playlists e vou deixar na descrição também, certo? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, me siga no meu Instagram e na minha página do Facebook. Por lá vou estar respondendo a todo mundo. Eu não consigo ver os comentários de todo mundo, certo? Por acaso, eu não respondi é porque eu não consegui ver. Como o dia de hoje é dia de atualização, hoje é dia de caisaldo aqui na plataforma AdSense do canal, do blog, do site, dia de hoje atualizado, o que você fazer nos últimos 30 dias cai dia 11. E você vai receber na sua conta ou na sua plataforma dia 15. Os dias 15 vai cair na sua conta, certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.